A explosão de um caminhão-tanque deixou vários mortos em Uganda. O veículo se chocou contra outros três carros em uma estrada movimentada do país. O acidente aconteceu na noite de domingo no centro comercial Kiambura, uma área montanhosa perto do Parque Nacional Queen Elizabeth. De acordo com a polícia local, a batida do caminhão levou a várias explosões que queimaram ainda 25 pequenas lojas. Várias vítimas morreram na hora e algumas foram levadas a um hospital, mas não resistiram. Em 2002, 70 pessoas morreram quando um caminhão de petróleo bateu em um ônibus em Rutoto. Em 2013, outras 33 perderam a vida em uma explosão depois que um caminhão-tanque capotou e muitos moradores correram para o local para pegar combustível. O acidente em Uganda aconteceu oito dias depois que um caminhão de transporte de combustível explodiu na Tanzânia. A tragédia resultou em 95 mortos que se aglomeravam no local para tentar pegar gasolina. Artista, diferença de ser, todo o problema. Não haviam dinheiro por T Hearne, Morocco. Obrigado.